Nunca é tarde. Nunca é tarde. Convido aos centros. O prometido é David. Eu prometi Ricardo. Ele chama-se Ricardo. E é um homem que trata o acordeon por tu. É Alentejano. Já vamos falar de a sorda, já vamos falar de outra coisa. Manuel Alexandre vai estar comigo. Aliás, a culpa é tua, Manuel. A culpa é tua, Manuel. A culpa é tua, não é, Manuel? Manuel, disto estará a acontecer. Isto é daquelas coisas que surgem assim. De repente, porquê? Porque o Nelson, um dos nossos colegas, dizia, ah, está aí o Ricardo e tal, não sei o quê, era físico. Pronto, se a gente conseguisse falar com ele, e depois de ter modificado tudo e mais alguma coisa, conseguimos ir ter com o Ricardo. Dissemos a ele, é para onde é que há de ter que a gente aqui ao estúdio, não sei o quê. Pagar um café, sobretudo. É, pois. E por que não trazer a sorda? A sorda de água também. É, por que não trazer uma a sorda à lentejana, porque ele é lentejano e já vi que ele é especialista. Mas o trânsito parisiense, tendo estas coisas, impede-nos de trazer o nosso amigo Ricardo Lajinha até aos estúdios da Rádio Alfa. Ricardo, uma vez, uma vez, não é a primeira vez, boa tarde. Olá a todos, muito boa tarde. Boa tarde a todo o auditório, e em especial ao Vítor Santos, que já ouvi dizer que aquilo pé dele, e ao Alexandre, e também um agradecimento especial ao Nelson. Está tudo bem por aí ou não? A culpa é do Nelson, a culpa é do Nelson. Mas afinal, a culpa é de quem? A culpa é de todos. É do pai do outro. Muito bem. Olha, Ricardo, a primeira questão para ti, assim, já diretamente... Vai, de repente. Vai, com força. Como é que surgiu este convite, assim, para já está a correr bem, não é? Com os engarrafamentos? Não, é a possibilidade de vir até à vossa antena da Rádio Alfa, foi proporcionada agora aqui pelo vosso programa, de Vítor Santos e Mano Alexandre, mas o contacto foi estabelecido pelo Nelson. Muito bem. Muito agradeço. Ora, muito bem. Depois da primeira parte, não é? Depois da apresentação. Da apresentação. Já disse quase tudo, não é? Já agora também podemos mandar um beijinho a Miquel, já que estamos a falar da Margem Sul, que é a dona do restaurante. Mas é a Margem Sul. A Margem Sul. A Margem Sul de Setúbal, não é? Cuidado, que eu sou da Margem Sul. E aí, cuidado, não é? E o Ricardo também. Não, o Ricardo, pois é, ela tem a Margem muito longa, muito mais longa. É, 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 é toda a Margem Sul, mas é um bocadinho mais a mais. Mas a pastar. É quase, quase. É a lenteja, já é quase algar. É daquela já muito a sua. Então, quando fizemos assim essa Margem Sul, já tem que ser Margem Sul. Muito Sul mesmo, muito Sul. Muito bem. Como é que surge o acordeão na tua vida, Ricardo? Porque isto, isto, não chegaste ali ao supermercado, olha, dei-mei um acordeão que agora apetece-me cantar. Não é nada disso, não? Não, isto foi muito difícil. É assim, os meus pais faziam parte de uma associação, que é a Associação de Moradores, lá da Terra, e eles gostavam muito desta história da música. Então, eu, como sou o filho mais novo, foi uma coisa de género, foi uma coisa de género, tivemos que ter aqui um filho acordeista. Estabeleiro-me na escola de música, eu comecei a ter as minhas aulas por volta dos seis anos, e pronto, foi um percurso, um pouco definido pelos pais no início, mas depois eu comecei a ganhar o gosto. E à medida que fui ganhando o gosto, comecei a tocar, comecei a ter deputões, a fazer bailarico, comecei pelo país, mais no Sul do país, Alentejo, Margem Sul, ali a Zona Oeste, de Mafra, Malveira, etc. Também foi-te na terra do Manel. E, entretanto, através das novas tecnologias, comecei a ser mais conhecido também, já vou algumas vezes atuar na zona de Viseu, já fui atuar acima do Porto, pronto, e estrangeiro também. Tenho uma presença muito assídua na Suíça, normalmente vou à Suíça duas vezes por mês, tenho sempre lá atuações, nos centros portugueses, nos restaurantes portugueses, e agora também estou a chegar à comunidade aqui em Paris, e tive a oportunidade aqui pela primeira vez, dada pela Micael e a sua família, que tem este restaurante, o Margem Sul, e tenho essa oportunidade de ser a primeira vez que vou atuar aqui em Paris. Portanto, tem sido um percurso ascendente, graças a Deus, e é para continuar, ainda mais agora, ter a possibilidade de entrar na antena da Rádio Alfa é uma coisa incrível. Muito obrigado pela vossa oportunidade. Atropelaste aqui a programação toda, Ricardo. Olha... Eu sou assim, sou privilegiado. Os alentejanos, eu vou explicar uma coisa, os alentejanos são exatamente assim, porque dizem que nós somos lentes e tal, e então quando nos explicam alguma coisa, mas que nós não queremos entender muito bem, nós dizemos assim, ah, desculpa lá, é que eu sou alentejano, que mora a chegar lá, e então atropelámos aqui um bocadinho a programação, mas vamos fazer aqui um programa divertido. Ricardo, em relação a... Pronto, já estive a ver também algumas coisinhas tuas nas redes sociais, és uma autêntica estrela no YouTube e companhia, não é? Sim, eu... Como é que explicas esta... Quando me dizem que sou uma estrela, não acho que seja isso, mas porquê? Porque são as pessoas é que são as estrelas, porque um músico não é nada sem o seu público, e nós precisamos do público para tudo. Um restaurante precisa ter os clientes para servir as refeições, uma rádio precisa ter os seus ouvintes, e eu como músico preciso ter as pessoas que vão até aos bailariques, que pagam os bilhetes, que pagam as entradas, que pagam os almoços, etc, porque só assim é que as caras nos podem contratar. Mas eu encaro a música como uma... Além de uma profissão, não é? Que eu faço isso profissão, eu encaro a música como uma coisa também muito séria. Porquê? Porque é muito importante nós termos alguma alegria, algum divertimento na nossa vida, não é? E porquê não ir até o bairro do Lajinha e dançar ali duas ou três horas de seguida, e fazer algumas brincadeiras, danças das cadeiras, dança do troca-troca, por aí fora, e a pessoa esquece um pouco ali durante algum tempo os problemas da vida, e diverte no bairro do Lajinha. Portanto, realmente as redes sociais foram muito impulsionadoras, aproveito para quem esteja a ouvir a Rádio Alfa, que se possa ligar através de mim, no Facebook, ou Instagram, ou YouTube, portanto, basta pesquisarem por Ricardo Lajinha Músico, portanto, escrever assim mesmo, podem escrever tudo junto até, Ricardo Lajinha Músico, e assim, podem encontrar na social, Facebook, também no YouTube, ou Instagram. Já andamos todos aqui à tua procura, nas redes sociais. Olha, Ricardo, gostava também de falar um bocadinho. Antes de continuar a conversa com o Ricardo, vamos continuar, mas é a conversa do trânsito, porque... Já voltamos a falar com o Ricardo. Eu gostava de falar em faturar, e é importante para todos, a faturação, e é verdade que os ouvintes que estão atualmente no trânsito, e que querem continuar a ouvir o Ricardo Lajinha... Estou no trânsito, está muito trânsito. É verdade, e confirmas, não é? E nós... Confirmo, confirmo, descrevo. Vamos precisamente dar uma voltinha ao trânsito, voltamos já a esta amena cavaqueira, ok? Pode ser assim? Sim. Perfeito, então até já. Até já. Por vezes falamos em pessoas vipes, e ele está connosco, já vamos falar com ele dentro de alguns minutinhos, é o Ricardo, 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 não é? É Ricardo, Ricardo, Lajinha. Lajinha, não é? O outro cantor que também é Lajinha. Este é o Ricardo, é o homem do acordeon, é assim ou não é? É assim mesmo, é assim mesmo. É assim mesmo, que nos chega, chega de lá. Lajinha e o bairro do Lajinha, Lajinha e o bairro do Lajinha. 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 Eu gosto mais do cowboy lentejano, não sei porquê. O cowboy lentejano? É. O cowboy lentejano. Mas há mesmo cowboys, não é? É mesmo. Eu tenho cá para mim, que alguém quer apanhar o cowboy para ir comer uma assada lentejana, Oi, 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 isso, isto é assim, pedimos falar de borrego também, pedimos falar da sopa de baldregas, eu adoro também o peixe do rio com... E as migas. E as migas. Exatamente, exatamente. Olha, hoje comi migas, por acaso. Olha, e há uma coisa muito, muito boa, que é o peixinho do rio com o poixo. Também, é assim ou não é? É muito bom, mas nós ali em Santiago do Cacém, que é a minha terra, sou de uma pequena aldeia que se chama Val das Éguas. Val das Éguas. Nós ali já estamos mais junto ao litoral e então já temos o peixe da costa. Ora bem. Também é muito bom. Voltamos dentro de 35 segundos. Pode ser? Pode ser. Quem é que vai contar os 35 segundos? Ah, bora lá. Não sei. Um, dois, três. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Com o Vitor Santos. E com o Manuel Alexandre hoje a 200 à hora, não é? Não, estamos aqui todos juntos. A verdade, está aqui para todas. Eu acho que não devias abrir muito a boca. Entretanto, está aqui o Nelson também. Olá, Nelson. Olá, Nelson. Tudo bem contigo? Bem disposto. Nós nos temos trânsito. Estamos melhor, não é? É verdade, as pessoas estão nos trânsito. É mais complicado. Não sabe porquê, mas acho que o Nelson está a falar muito baixinho. Não sei se o microfone dele está a ver. Almoçaste hoje. Almoçaste. Não, até almoço e bem. Ele está nervoso. Não, não. Não me damos o microfone, que eu não quero falar. Não, eu estava um bocadinho longe dele, mas agora estou melhor não. Ok. Ok, muito bem. Quem está perto de nós também é o Ricardo. O Ricardo Lajinha, que está perto e ao mesmo tempo longe, não é? Ele está perto, mas em termos de tempos de engarrafamento está muito longe. Olha, posso continuar? Eu só tinha antes de lançar-se a publicidade, eu queria só ter... É só para esclarecer um bocadinho e para satisfazer a minha curiosidade, é que eu andei a dar uma voltinha, claro, antes de colocarmos o Ricardo Lajinha na antena e vi o Ricardo Lajinha em todas as televisões. Oh. Oh Ricardo, o que é que andamos a fazer em todas as televisões? Diz lá. É verdade, é divulgar o projeto, portanto é um projeto musical, solo, em que se promove a música portuguesa, também alguma música africana, também brasileira, por aí fora, mas sobretudo as músicas tradicionais portuguesas, desde o norte a sul, desde o vira, desde a valsa, desde o tango, portanto, passando um pouco por todos os estilos, é este o meu projeto e ao apresentá-lo às televisões, recebi alguns convites, sobretudo pelo número de seguidores que ficaram um pouco admirados por um músico de baile, não é? A solo, consegui-se chegar a 6 milhões de ouvintes, não é? Que é o número de visualizações que os meus vídeos no YouTube atingem. Impossível. Então, recebi alguns convites por parte da TVI, da CIT, também da RTP, para poder mostrar a minha história e contar um pouco da minha história, porque o que acontece muito é que por vezes existem grandes editoras e grandes interesses comerciais, digamos assim, apesar de qualquer artista e qualquer músico, não é muito usual uma pessoa por si conseguir chegar a este número de visualizações bem. E então é um pouco a história, a minha pequena história, a minha história humilde, de conseguir chegar um pouco mais além e, sobretudo, conseguir chegar além fronteiras. Hoje tenho aqui uma possibilidade brilhante, funcionada pelo Nelson e pelo Vitor e pelo Manuel aqui da Rádio Alfa, de poder chegar também até os ouvintes em Paris. E já sei que vocês são muito prestigiados aqui em Paris, quase toda a gente me falou quando vim cá pela primeira vez, deveria ir à Rádio Alfa precisamente porque vocês têm uma grande, 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 um grande auditório. E hoje tenho aqui também a possibilidade, não sou uma televisão, mas sou uma rádio prestigiado e quero dar-vos parabéns a todos vós, porque tenho muitas pessoas de família que vivem aqui na zona de Paris e que vos ouvem diariamente e vocês são a companhia deles. Portanto, também os meus parabéns para vocês. Estamos aqui todos babados, oh Ricardo. Espero bem que isto... Não, é verdade, o que é de César tem que se dar a César, neste caso o que é do Vitor, do Manuel e do Nelson tem que se dar a quem trabalha diariamente, não é verdade? Também tem os vossos problemas, não é, na vossa vida, mas chegam à rádio e esquecem tudo e fazem uma tarde animada. Nós há pouco vinhamos aqui ligados à vossa antena e já vinhamos aqui com o fato de serrido pela forma como vocês te uniram, que é muito divertido. Parabéns. Ricardo, eu tinha uma questão, Nelson, não sei se querias fazer qualquer coisa, eu ia dizer que espero que esta primeira vez apareça em termos de Pentecostes, porque eu sei que já veio muitas vezes a passear, a ver o Sacre Eiffel, o Natura Eiffel, etc. Agora estou mesmo pertinho do Louvre, Louvre, é uma coisa chique para o Alexandre, não é? Também que permita vir depois duas vezes por mês à França, não só Paris, porque a comunidade portuguesa em França é por todas as cidades, não é? É, eu no final de julho vou estar em isso. Nós temos que, infelizmente, encurtar esta mena cavequeira muito, muito, muito rápido, Muito, muito rápido, Ricardo, diz-me só, com 6 milhões de visualizações, já se vive da música? Vive-se da música, felizmente. Muito bem. Vive-se da música, é preciso lutar muito, tal como eu hoje lutei com o Nelson para chegar à vossa antena. Sem dúvida. O Nelson está aí, ele pode dizer, é preciso lutar muito, é preciso haver muita determinação, mas sobretudo também é preciso agradar muito o público e ouvir as pessoas e escutar a história deste público, porque nós também fazemos muita companhia. Perfeito. Ricardo, terá que ficar por uma outra vez, se não, olha... Em todo caso, muito obrigado, Ricardo. Eu prometo que trago um Paulo Alentejano quando voltar a fazer isso. Não te esqueças do chão. Eu vou ter uma coisa, que me abrem um estúdio. E a chorice. Eu vou ter que levar o Paulo Alentejano. Sem dúvida. É, perfeito. Está combinado. Um abraço, nós voltamos dentro de alguns minutinhos já com a música do Ricardo Lajinha. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.